E aí galera, beleza? Eu resolvi fazer esse vídeo aí porque agora nessa época de Black Friday o pessoal tá com o décimo terceiro na mão, tá com aquela ansiedade ali pra gastar, né? E aí acaba aparecendo algumas ofertas aí miraculosas na tua timeline as pessoas acabam se empolgando e saem comprando sem verificar esses sites. Então é uma época muito comum das pessoas acabarem caindo em golpes, né? Ano passado, inclusive, eu cheguei a dar uns prints nesses anúncios aí postei na minha timeline explicando, né, como que identificar essas páginas pra evitar você cair num golpe, tá? O mais interessante é que ainda, né, mesmo depois de tanto tempo ainda essas páginas continuam se proliferando cada vez mais. Só hoje de manhã mesmo eu vi, acredito, ter visto uns 4 ou 5 anúncios todos de... todos anúncios falsos com ofertas que realmente não condizem pra verdade. Eu vou trocar a câmera aqui, vou mostrar pra vocês alguns pontos bem fáceis, né, de fácil identificação aí pra... pra... não cair em golpes, né? E você identificar se essa página realmente é um anúncio verdadeiro ou não. Então, isso aqui é um dos anúncios, tá? Esse aqui ainda até achei meio grotesco, porque você pode ver, além de ter... apesar de ter um valor ali abaixo, ali, não especifica que tipo de TV que é, muitos dados. Só dá pra saber que é umas 50 polegadas, né? Mas pelo valor, 849 reais, dá pra identificar que é um golpe facilmente só por isso. Mas, às vezes, o pessoal, na ganância de querer ali pagar um valor mais acessível, né, um valor mais baixo do que o de costume, achando que tá... achando que se trata de uma promoção de Black Friday, acaba fazendo... caindo nesses golpes. Primeira coisa pra identificar. Apesar de ter os... todo o layout muito parecido com o dos americanos, inclusive o Azinho aqui, ó... ele não tem nada especificando o que é realmente da loja dos americanos. E quando você clica no anúncio, ou que ele direciona o site, tá? Também, olha, temos vários indicadores que dá pra identificar que é uma... uma página, né, falsa. Um deles aqui, ó, no próprio link, né, no próprio endereço aqui do... que ele direciona, não especifica que é da Americanas. Aparece tudo quanto é coisa escrita, ó, NatalGarantido, Express.com, barra descontão, mas nada que caracteriza, né, americanas. Eu vou abrir aqui uma... uma aba das lojas americanas. Então, a gente vai clicar aqui na loja das americanas. A gente pode ver aqui no URL, no endereço, a primeira coisa que aparece é americanas.com. Outra coisa, você vai procurar aqui, televisão de 40 e 50 polegadas, você vai ver que não vai aparecer nenhuma oferta... próximo daquele valor ali, o mais próximo ali, se não me engano, ali, 1.600, o dobro, pelo menos o dobro, né, 1.699. Então, é muito fácil de identificar se aquela oferta é válida. Entrar realmente não clicando no link, e sim abrindo uma nova aba, e entrando no site e vendo e verificando se ali em cima tá escrito americanas.com. Isso serve pra Submarino, Carrefour, Ponto Frio, enfim, qualquer outra loja que esteja anunciando. Outra coisa bem simples de identificar se o site é falso, você clica aqui pra fazer login, né, e ele não te dá a opção. Mas se você clicar aqui na opção comprar, ele te direciona pra fazer o pagamento com o boleto. Isso que eu bem... normalmente é boleto ou cartão de crédito. Dificilmente você vai ter um reembolso, um estorno desse valor, porque você tá colocando os seus dados ali. Na pior das hipóteses, você tá colocando os dados do teu cartão de crédito numa página falsificada, numa página fraudulenta, né. Então, é outro... é outro indício bem simples de identificar que essa página aqui, ela não é confiável, tá. Então, você pode perceber, ó, você tenta clicar aqui pra fazer o... fazer o cadastro, ele não tem essa opção, ó. Ele abre cesta, ele abre qualquer coisa, mas não vai abrir a opção de você fazer login no site, ou até mesmo fazer um cadastro novo. Essa é outra característica. Enfim, tem vários aspectos aqui que dá pra identificar que essa página, ela é falsificada. Eles procuram deixar ela mais próxima possível da... da página original. Então, quando o valor for muito abaixo, com uma diferença muito grande de qualquer produto... Olha, eu vou até abrir aqui... isso aqui é de um celular, tá. Um A30 por R$ 699. Outra coisa bem interessante, ó... se vocês clicarem aqui nesse anúncio... Vou ir pra página oficial deles... Olha, a página oficial da Americanas, não tem nada escrito Americanas... Quantidade de pessoas que curtiram, 24 pessoas somente, ó... A página oficial deles tem milhares de pessoas que curtiram e são... Então, o que que eu recomendo, galera? Quando for assim, denuncie. Vem aqui, bloquear página, entendeu? Ali no próprio anúncio... deixa eu ver se volta ali... No próprio anúncio ali, ó... Esse aqui realmente é um anúncio real. Ó, vamos até aproveitar aqui, ó... Esse aqui, como que dá pra saber que é um anúncio real? Primeiro, pela página, que é uma página oficial. Você vai clicar nessa página e você vai ver que tem realmente 12 milhões de seguidores. Segundo, tá, se você clicar aqui no anúncio... Tá... E você pesquisar por esse produto aqui... No site deles, realmente vai estar por esse preço, tá? Então, se você clicar aqui... Vai abrir a página das magazines... Pode ver que ali, ó... Magazine Luiza... Né... .com.br... Escrito corretamente, não tá escrito com dois E's ou... Ou nada, né... Realmente... Se você tentar fazer login, ó... Inclusive já tá logado, né... Ele vai te dar a opção de fazer login na tua conta... Então, isso aqui realmente é uma página real. E outra, é um telefone no G7 Play. Então, não é nenhum aparelho que tá com preço absurdamente abaixo do normal, tá? Ele, apesar de estar na oferta, ele não tá com preço muito diferente do que... É o cotidiano. Então, é mais fácil de você... Agora, se esse aparelho aparecesse ali por 199, 299... Aí você pode desconfiar e verificar esses pontos que eu passei anteriormente. Então, é isso aí, galera. Tem muito mais outras coisas que dá pra identificar a página... Mas se você se atentar a esses pequenos detalhes que eu relatei agora no vídeo... Já vai ser o suficiente pra você não cair num golpe. Então, galera... Compartilha esse vídeo pra que... Né... Amigos e... Né... Conhecidos não caiam nesse tipo de golpe, né... E... Não venha ter um prejuízo aí... A gente é um país... Já é conhecido como um país da impunidade... Então... Já basta político que rouba a gente o tempo todo. A gente é um país que... Né... Que é... Tem... Que é dificuldade de a gente conquistar as coisas. As coisas já são caras demais. E aí eles aproveitam ainda da boa-fé, né... Aproveitam da inocência das pessoas pra aplicar esses tipos de golpe... E ainda alesar mais ainda pessoas... Principalmente pessoas mais simples, né... Nem às vezes a questão de simplicidade, de intelectual... Não é nem nada. Mas pessoas que não têm às vezes... Né... O... Costumes, né... Agora que tá começando a comprar na internet... Agora que tá começando a... A... Ver que tem vantagens pra adquirir coisas pela internet... E acaba não tendo a... Esses conhecimentos básicos aí... Pra identificar quando se trata de uma fraude. E... E se alguém quiser precisar de aquele vídeo aí... Me chama inbox que eu mando o vídeo... Pra poder compartilhar no WhatsApp, nos grupos aí... Pra quem as pessoas acabam não caindo nesse tipo de golpe. Certo, galera? Valeu aí. Grande abraço. E aí... E aí...